Boa tarde, meu nome é Pedro Vinícius, eu sou do primeiro período de ODS aqui na FATEC do Preto e eu vim falar um pouco sobre como é a faculdade, como está sendo esse período presencial agora e sinceramente, muito melhor do que eu já tive nas aulas da minha escola antiga, que foi tudo basicamente online. A aula presencial é muito melhor porque você tem contato direto com os professores, eles não demoram para responder, as explicações são melhores de entender, enfim. Todos os benefícios da aula presencial estão tendo aqui na FATEC agora. E está sendo muito bom porque eu estou aprendendo várias coisas novas, etc. E, bom, eu já aprendi a fazer, mexer em fio, cortar fio, fazer CPU, sofri com CPU e apesar de tudo isso estar sendo difícil, é um aprendizado para a gente, um aprendizado muito bom para nós mesmo. E vai se tornar um aprendizado muito bom para nós mesmo.